Virou pra cá, olha, um motorista ficou levemente ferido após perder o controle do carro e invadir um correspondente bancário. O que foi isso, Diego? Vixe! O incidente aconteceu na Travessa Getúlio Vargas, no centro de Tobias Barreto. Você acompanha aí o destaque, a notícia, a informação. O impacto, com o impacto, foi destruída a parte dianteira do veículo e a fachada da loja, que no momento estava fechada, pelo menos isso, graças a Deus. O condutor do veículo não teve a identidade divulgada. Apesar dos danos, ninguém ficou gravemente ferido, exceto o motorista que estava lá conduzindo, que ficou com escoriações, tá?